Fá-lo, ó piseiro Banana, pepino e berinjela Ficou pra mim giló, duas melancia Um trango assado e um quilo de moela Chegando na casa dela, me pediu pra esperar Do giló como ela, que ela iria preparar Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Como ela, só como ela Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Essa mulher boa e eu vou comer giló com ela Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Só como ela, na casa da vizinha Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Só como ela, como ela, como ela Tu gosta da sacanagem, né? Só como ela Que vieram me perguntar Quem era aquela que tava lá na feira e eu grudadinho nela Era a vizinha que pediu pra lhe ajudar A carregar as coisas que ela foi lá comprar Era a vizinha que pediu pra lhe ajudar A carregar as coisas que ela foi lá comprar Ela tava apressada e já foi levando Mandioca, banana, pepino e birinjela Ficou pra mim giló, duas melancia Um trango assado e um quilo de moela Chegando na casa dela, me pediu pra esperar Do giló como ela, que ela iria preparar Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Como ela, só como ela Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Essa mulher boa e eu vou comer giló com ela Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Só como ela, na casa da vizinha Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Só como ela, como ela, como ela Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Só como ela, só como ela Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Eita mulher boa e eu vou comer giló com ela Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Só como ela, na casa da vizinha Que coisa mais gostosa é gilózinho como ela Só como ela, como ela, como ela Oh, Trembão, é giló como ela, hein Oh, Marvinha, você vai sair com quem? É com o Valor, né? Marvinha, você vai sair com quem? Marvinha, você vai sair com quem? Ela me diz, sai pra lá, pé de cano Eu só sai de meus cem Ela me diz, sai pra lá, pé de cano Eu só sai de meus cem Marvinha, você é tudo que eu quero Marvinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, eu só saio de camaro amarelo E ela diz, eu só saio de camaro amarelo Marvinha, eu não tenho lá de roubo Forma de pegador Marvinha, se eu te pego, eu te dou Meu amor Marvinha, se eu te pego, eu te dou O meu amor Uh, 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 uh Música Meu pai me dizia o ditado E antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado E antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado, que antes só do que mal acompanhado Morava lá no sítio, o meu pai me falava Que mulher brava tinha que ser dominada Igual o boi no chão, em cima do cavalo e segurando o rabo Igual o boi no chão, em cima do cavalo e segurando o rabo Meu pai me dizia o ditado, que antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado, que antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado, que antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado, que antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado, que antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado, que antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado, que antes só do que mal acompanhado Morava lá no sítio, o meu pai me falava Que mulher brava tinha que ser dominada Igual o boi no chão, igual o boi no chão, em cima do cavalo e segurando o rabo Meu pai me dizia o ditado, que antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado, que antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado E antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado E antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado E antes só do que mal acompanhado Meu pai me dizia o ditado E antes só do que mal acompanhado Vá o love, o piseiro Tô vindo do porra, tô chegando do salão Tô vindo do porra, tava curtindo o pancadão Eu tô chegando em casa e agora de madrugada Tô tado de mulher na minha picape turbinada E eu tô vindo do porra, tô chegando do salão Tô vindo do porra, tava curtindo o pancadão Eu tô chegando em casa e agora de madrugada O love e o piseiro na picape turbinada Hoje o meu dia vai ser bom demais Graças a Deus a pisadinha do papai Tô cheio de mulher e eu não divido com ninguém Tô tado de mulher e aqui em casa hoje tem Eu não divido com ninguém, eu não divido com ninguém Tô cheio de mulher pra mim fazer o vai e vem Eu não divido com ninguém, eu não divido com ninguém Tô tado de mulher e aqui em casa hoje tem Eu não divido com ninguém, eu não divido com ninguém Tô cheio de mulher pra mim fazer o vai e vem Eu não divido com ninguém, eu não divido com ninguém Tô tado de mulher e aqui em casa hoje tem Tô vindo do porrão, tô chegando do salão Tô vindo do porrão, tava curtindo o pancadão Eu tô chegando em casa e agora de madrugada Tô vindo do porrão, tô chegando do salão Tô vindo do porrão, tava curtindo o pancadão Eu tô chegando em casa e agora de madrugada O love e o piseiro na picada, tô vindo nada Hoje o meu dia vai ser bom demais Graças a Deus a pisadinha do papai Tô cheio de mulher e eu não divido com ninguém Tô tido de mulher e aqui em casa hoje tem Eu não divido com ninguém, eu não divido com ninguém Tô cheio de mulher pra me fazer o barri bem Eu não divido com ninguém, eu não divido com ninguém Tô tido de mulher e aqui em casa hoje tem Eu não divido com ninguém, eu não divido com ninguém Tô cheio de mulher pra me fazer o barri bem Eu não divido com ninguém, eu não divido com ninguém Tô tido de mulher e aqui em casa hoje tem Tô cheio de mulher pra me fazer o barri bem Eu não divido com ninguém, eu não divido com ninguém Tô tido de mulher e aqui em casa hoje tem É o fim, essa é a pegada do Val-Log no volume doido Val-Log, bom vizinho Cinco horas da manhã, o uísque acabou Nós entro na gelada, doido pra fazer amor É show, é show, é show Viva a queijada, acabou o uísque A gente entra na gelada É show, é show, é show É show, papai Balança a boiada, que isso aqui tá bom demais Chego na vaquejada, boto a cela no cavalo Na classificação, na boiada, eu sou alado Com a senha batida, eu vou descer lá no forral Junto com as maqueirinhas, nunca vi coisa melhor Amanhecendo o dia, vamos lá pro caminhão É vida de vaqueiro, não é vida de boi Mas não, cinco horas da manhã, o uísque acabou Nós entro na gelada, doido pra fazer amor É show, é show, é show De vaquejada, acabou o uísque, a gente entra na gelada É show, é show, é show, é show papai Balança a boiada, que isso aqui tá bom demais É show, papai Chego na vaquejada, boto a cela no cavalo Na classificação, na boiada, eu sou alado Com a senha batida, eu vou descer lá no forral Junto com as vaqueirinhas, nunca vi coisa melhor Amanhecendo o dia, vamos lá pro caminhão É vida de vaqueiro, não é vida de boi Mas não, cinco horas da manhã, o uísque acabou Nós entro na gelada, doido pra fazer amor É show, é show De vaquejada, acabou o uísque, a gente entra na gelada É show, é show Chego, papai Balança a boiada, que isso aqui tá bom demais É show, é show De vaquejada, acabou o uísque, a gente entra na gelada É show, é show É show, papai Balança a boiada, que isso aqui tá bom demais É o vídeo que derrolou É a pisada do vaqueiro É show, vamos doido Vá o love, ó vizinho A sorte sorriu pra mim Eu tô sorrindo à toa Mega cena acumulada Agora eu tô de boa Minha vida tá mudada Nem acredito Agora eu tô na pica Eu tô podendo, eu tô bonito Na saladeira mar Eu tô podendo Já tinha um particular Eu tô podendo E a de igual do Neymar Eu tô podendo Mulherada tá na cola Eu tô com medo A sorte sorriu pra mim Eu tô torrindo à toa Mega cena acumulada Agora eu tô de boa Minha vida tá mudada Nem acredito Agora eu tô na pica Eu tô podendo, eu tô bonito Com risco e escosseiro Eu tô podendo Lamborghini e Jaguar Eu tô podendo Fazenda no Pantanal Eu tô podendo Mulherada tá dando mole Eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo A sorte sorriu pra mim Eu tô torrindo à toa Mega cena acumulada Agora eu tô de boa Minha vida tá mudada Nem acredito Agora eu tô na pica Eu tô podendo, eu tô bonito Só até os cinco estrelas Eu tô com medo Eu tô com medo Churrasco, segunda-feira Eu tô com medo Lá botar e caviar Eu tô com medo Mulherada, hoje é mato Eu tô com medo A sorte sorriu pra mim Eu tô torrindo à toa Mega cena acumulada Agora eu tô com medo Agora eu tô de boa Minha vida tá mudada Nem acredito Agora eu tô na pica Eu tô podendo, eu tô bonito Faulove, o piseiro Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava O meu cavalo Ela me fez Vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião Jogo e motão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já o meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir porra E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já o meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Ela me fez Vender meu carro Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina Indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião Jogo e motão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já o meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir porra E ouvir modão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar já o meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor que vale isso não Vá pro inferno Vá pro inferno Sai dessa coração Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração É bem melhor assim Procure entender Se ela não te diz Mútivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Sai dessa coração Só final meu parceiro Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resto tanto faz Sai dessa coração É bem melhor assim É bem melhor assim Procure entender Se ela não te diz Mútivos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Sai dessa coração Sai dessa coração É bem melhor assim Para sempre se amar Mútivos e razões Mútivos e razões Amores e paixões Mútivos e razões Sai dessa coração, é bem melhor assim Procura entender, se ela não te quis Motivos e razões, amores e paixões Vão e vêm, como todas estações Vão e vêm, como todas estações Um dia desse o meu telefone tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Lá tinha tanto homem, mas tinha muita mulher Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Toquei, toquei, eu toquei no cabaré Já tinha tanto homem, mas tinha muita mulher E pra cantar comigo, meu amigo, é o Somoré Deixa comigo, meu amigo, vai ao lado Bora, 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 bora Um dia desci meu telefone e tocou Me convidando pra tocar no cabaré Um dia desci meu telefone e tocou Me convidando pra tocar no cabaré Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Peguei o meu teclado, peguei minha guitarra Peguei a minha banda e fui pro cabaré tocar Olha, toquei, olha, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, olha, toquei no cabaré Já tinha muito homem, mas tinha muita mulher Olha, toquei, olha, toquei no cabaré Toquei, toquei, toquei no cabaré Toquei, toquei, olha, toquei no cabaré Já tinha muito homem, mas tinha muita mulher Segura, meu amigo, vai ao lado Valeu meu amigo Elson Moraes Vão participar desse meu mais novo trabalho Que Deus abençoe Obrigado irmão, tamo junto É da balada pra tá fechada Tô cheio de mulherada, meu padrão Bora bailar, bora dançar Da balada pra vaquejada Hoje o bicho vai pegar Se você quer dançar, então chega pra cá Eu tô bebendo tudo e meu negócio é farrear Bora bailar, bora porrosar Tem balada e vaquejada e mulherada pra amar Cheguei na vaquejada pra tocar meu pancadão Eu vou soltar meu som, vou balançar a multidão Minha pegada é gostosa, não fica de fora não Vou correr bem na pista pra ganhar seu coração Minha pegada é gostosa, não fica de fora não Só o nome tá tocando, vai fazer primeiro chão Bora bailar, bora dançar Da balada pra vaquejada Hoje o bicho vai pegar Se você quer dançar, então chega pra cá Eu tô bebendo tudo e meu negócio é farrear Bora bailar, bora porrosar Tem balada e vaquejada e mulherada pra amar Cheguei na vaquejada pra tocar meu pancadão Eu vou soltar meu som, vou balançar a multidão Minha pegada é gostosa, não fica de fora não Vou correr bem na pista pra ganhar seu coração Minha pegada é gostosa, não fica de fora não O nome tá tocando, vai fazer primeiro chão Bora bailar, bora dançar Da balada pra vaquejada Hoje o bicho vai pegar Se você quer dançar, então chega pra cá Eu tô bebendo tudo e meu negócio é farrear Bora bailar, bora porrosar Tem balada e vaquejada e mulherada pra amar Bora bailar, bora dançar Da balada pra vaquejada Hoje o bicho vai pegar Se você quer dançar, então chega pra cá Eu tô bebendo tudo e meu negócio é farrear Bora bailar, bora porrosar Embalada e vaquejada e mulherada pra amar Eu não tô bebendo, mulher, eu sou Edson Eu não tô bebendo, mulher, eu sou Edson Eu não tô bebendo, eu tô de fogo Por causa dela eu vou beber tudo de novo Eu não tô bebendo, eu tô de fogo Por causa dela eu vou beber tudo de novo Por causa dela eu fui cair no precipício Quase fui hospício, quase morri de vez Por causa dela eu tô com o nome no Serasa Essa malvada até inventou uma gravidez Agora eu tô bebendo, eu sou Edson Agora eu tô bebendo, eu sou Edson Agora eu tô fora e vou beber pra esquecer Se eu não beber é perigoso eu enlouquecer Eu não tô bebendo, eu sou Edson Eu não tô bebendo, eu tô de fogo Por causa dela eu vou beber tudo de novo Eu não tô bebendo, eu tô de fogo Por causa dela eu vou beber tudo de novo Por causa dela eu fui cair no precipício Quase fui hospício, quase morri de vez Por causa dela eu tô com o nome no Serasa Essa malvada até inventou uma gravidez Agora eu tô fora e vou beber pra esquecer Se eu não beber é perigoso eu enlouquecer Eu não tô bebendo, eu tô de fogo Por causa dela eu vou beber tudo de novo Eu não tô bebendo, eu tô Edson Por causa dela eu vou beber tudo de novo Eu não tô bebendo, eu tô de fogo Por causa dela eu vou beber tudo de novo Eu não tô bebendo, eu tô de fogo Por causa dela eu vou beber tudo de novo Eu não tô bebendo, eu tô bebendo, eu tô bebendo É o fim! É o fim! Não dá pra esquecer Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer E você estava linda Não dá pra esquecer Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria focar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se tivéssemos sentado Na lua Crianjo Dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria focar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais Que em você Que em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentado Na lua Que anjo Dizendo pra mim Faça ela feliz Ela é toda sua Faulove 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 O pinceiro Oh Dona Maria É ao vivo É valvó Me desculpe Vi aqui desse jeito Me perdoe O traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Pra trem dia Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala Parece que a senhora é braba Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Me desculpe Vi aqui desse jeito Me perdoe O traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Bem na hora da novela Que a senhora gosta mais Pra trem dia Que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito O que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Oh Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou com a sua filha Que Deus pintou e jogou fora o pincel Eu só vim te dizer que tudo acabou Fiz tudo por você e você me enganou E agora corre atrás, não te quero mais Eu fiz um bobo, acreditei na sua história de amor Bem que eu me lembro dos momentos que passamos juntos Quando falava de amor, você mudava de assunto Desculpe, agora é tarde pra voltar atrás Foi você quem quis assim, não te quero mais Eu só vim te dizer que tudo acabou Fiz tudo por você e você me enganou E agora corre atrás, não te quero mais Eu sei que um bobo, acreditei na sua história de amor Bem que eu me lembro dos momentos que passamos juntos Quando falava de amor, você mudava de assunto Desculpe, agora é tarde pra voltar atrás Foi você quem quis assim, não te quero mais Eu só vim te dizer que tudo por você e você me enganou E agora corre atrás, não te quero mais Eu só vim te dizer que tudo por você e você me enganou E agora corre atrás, não te quero mais Eu só vim te dizer que tudo por você e você me enganou Eu só vim te dizer que tudo por você e você me enganou E agora corre atrás, não te quero mais Puxando o paredão, é o brinquedo agora do sertão E vaqueiro, agora tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Onde ele chega, só vive em mulher O vaqueiro tá escolhendo, pega a gata que ele quer E não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão E não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Ao vivo e ao longe Essa vai pra todos os vaqueiros do nosso Brasil Copia e caminhar Botar de bico fino, chapéu de cor e gibão É o que tá em alta, meu irmão Camarotei, rai louco, puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E vaqueiro, agora tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Onde ele chega, só vive em mulher O vaqueiro tá escolhendo, pega a gata que ele quer E não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão E não adianta estudar pra ser doutor ou engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não Basta ter força no braço pra derrubar boi no chão E toda vez que você me disser oi Que eu vou responder só hoje Tchau vida, Raul Moura Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser de nada Onde é que vou guardar este amor Que tenho aqui, me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É este dia aí Justamente este dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É este dia aí Justamente este dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Ei, paixão VAULOVE, O Piseiro É o vivo, é VAULOVE Quero mandar o olho pra Saramota da Rádio Promoções Preciso te dizer, eu não consigo mais te esquecer Tá tão difícil de viver a vida, vivendo longe de você Nas ruas a te procurar, em cada esquina, em qualquer lugar Na esperança de te encontrar, pra gente reconciliar E sei que eu posso te perder de vez, nós separamos já faz mais de um mês Todo momento tô pensando em ti, por favor volta pra mim Volta pra mim, por favor diga sim Tá difícil viver, sem ter você aqui Volta pra mim, vem amor, vem me ver Eu te quero e cê sabe, que eu amo você Volta pra mim, vem me ver do meu lado Planejar o futuro, esquecer o passado Roda pra mim, vem me ver do meu lado Roda pra mim, vem me ver do meu lado Roda pra mim, vem me ver do meu lado Uhul Preciso te dizer, eu não consigo mais te esquecer Tá tão difícil de viver a vida, vivendo longe de você Nas ruas a te procurar, em cada esquina em qualquer lugar Na esperança de te encontrar, pra gente reconciliar Que sei que eu posso te perder de vez, nós separamos já faz mais de um mês Todo momento tô pesando em ti, por favor volta pra mim Volta pra mim, por favor diga sim, tá difícil viver sem ter você aqui Volta pra mim, vem amor, vem me ver Eu te quero e cê sabe, que eu amo você Volta pra mim, vem me ver do meu lado Planejar o futuro, esquecer o passado Volta pra mim, por favor diga sim, tá difícil viver sem ter você aqui Volta pra mim, vem amor, vem me ver Eu te quero e cê sabe, que eu amo você Volta pra mim, vem me ver do meu lado Planejar o futuro, esquecer o passado Volta pra mim, vem me ver do meu lado As mulheradas viram quando eu chego na balada As mulheradas ficam loucas, todas descontroladas Todas descontroladas Todo final de semana, eu tô lá na balada Eu tomo whisky, Red Bull, eu chaveco as mulheradas Eu sou um cara farreiro, gosto da curtição No meio da mulherada, eu vou curtindo de montão Tomo whisky, Red Bull e cachaça com limão As mulheres estão pirando As mulheres estão pirando e o trem está ficando é bom E as mulheradas viram quando eu chego na balada As mulheradas ficam loucas, todas descontroladas E as mulheradas viram quando eu chego na balada As mulheradas ficam loucas, todas descontroladas Todo final de semana, eu tô lá na balada Eu tomo whisky, Red Bull, eu chaveco as mulheradas Eu sou um cara farreiro, gosto da curtição No meio da mulherada, eu tô curtindo de montão Tomo whisky, Red Bull, traz cachaça com limão E as mulheres estão pirando e o trem está ficando é bom E as mulheradas viram quando eu chego na balada As mulheradas ficam loucas, todas descontroladas E as mulheradas viram quando eu chego na balada As mulheradas ficam loucas, todas descontroladas E as mulheradas viram quando eu chego na balada As mulheradas ficam loucas, todas descontroladas E as mulheradas viram quando eu chego na balada É um febreiro, é um febreiro, um paulo E tocando nas paradas E as mulheradas viram quando eu chego na balada Eu tenho uma vizinha paraguaia, coisa bela É capa de revista e veja só que sorte e bela Comprou uma raspadinha direto na loteria Guardou dentro da calça e diz que era simpatia Eu tenho uma vizinha paraguaia, coisa bela É capa de revista e veja só que sorte e bela Comprou uma raspadinha direto na loteria Guardou dentro da calça e diz que era simpatia Eu sei que deu sorte e eu não sei Mas depois que ela fez isso Olha a danada começou a ficar rica E se dá sorte e eu não sei Mas depois que ela fez isso Olha a danada começou a ficar rica E o povo anda comentando Que ela tá cobrando pra levar fio Cap pra vender pro Paraguai Que ela cobra é mais caro quando leva a rua atrás Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Que tá bem guardado dentro da sua calcinha Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Olha essa mulher, ela é muito safadinha Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Olha essa mulher, ela é muito espertinha Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Sua fonte de dinheiro é embaixo da calcinha Eu tenho uma vizinha Paraguai É coisa bela, é capa de revista e veja só que sorte dela Compreu uma raspadinha direto na loteria Guardou dentro da calcinha e diz que era simpatia Eu tenho uma vizinha Paraguai é coisa bela É capa de revista e veja só que sorte dela Compreu uma raspadinha direto na loteria Guardou dentro da calcinha e diz que era simpatia Se deu sorte eu não sei, mas depois que ela fez isso Olha a danada começou a ficar rica E se dá sorte eu não sei, mas depois que ela fez isso Olha a danada começou a ficar rica E o povo anda comentando Que ela tá cobrando pra levar Carpe pra vender pro Paraguai Que ela cobra é mais caro quando leva a rua atrás Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Que tá bem guardado dentro da sua calcinha Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Olha essa mulher, ela é muito safadinha Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Sua fonte de dinheiro é embaixo da calcinha Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Que tá bem guardado dentro da sua calcinha Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Olha essa mulher, ela é muito safadinha Que tá ficando rica ganhando na raspadinha Olha essa mulher, ela é muito espertinha Fica ficando rica, ganhando na rapadinha Sua fonte de dinheiro é embaixo da calzinha